Nossa, eu passei um perrengue muito pesado, acho que o mais pesado que eu passei foi em Portugal. Eu... a prova lá, a água é muito fria, o tempo do... a temperatura do dia depende um pouco, assim, eu podia pegar frio, meio calor, assim, por conta do sol. E eu deixei um negocinho, um shotzinho de beterraba na minha transição e fez um puta sol. E aí... Esquentou. Esquentou, beterraba, eu já tenho um histórico não muito bom com beterraba. E aí eu fiz a natação, foi bem, a bike foi super bem, porque a bike lá é animal, você pega a serra, aí você sai da serra, você pega uma estrada e você sai da estrada e vai pra praia, isso duas vezes. E aí saí meio cansado, já senti as pernas meio cansado, mas foi bem, assim, até o quilômetro 20. Aí eu tomei esse negócio de beterraba que já devia estar, no quilômetro 20, já devia estar umas 6 horas comigo. E aí, daí pra frente, eu só pensava em chegar no próximo banheiro, no próximo banheiro, no próximo banheiro. E, meu, eu não conseguia pensar em outra coisa. E, nossa, fui, acho que mais de 9 vezes no banheiro, aí, meu, parava, às vezes vomitava. Desidrata, né? E aí, então, esse é o pior, porque eu precisava de energia, já estava no final da prova, não conseguia colocar nada pra dentro. Não era só o que eu estava colocando pra fora, mas eu não colocava nada pra dentro. Então, a alimentação da prova, não só você tem que testar, mas tem que entender a dinâmica da prova, como é que você vai fazer e tal. E eu nem pensei nisso. Não, vai me ajudar isso aqui. É, o pessoal, né, idealiza o Ironman. A Marina, que veio no último episódio aqui, ela também comentou de perrengue, também passou mal durante a corrida. Eu já não tinha vontade agora, então, menos ainda. E desses perrengues todos, André, o que você tirou de lição pra tua vida dos perrengues? Depois a gente fala do esporte, mas o assunto é o perrengue. Ah, eu acho que, como eu falei pra vocês, se eu tivesse sofrido o que eu sofri de cãibra em Cozumel, em outras provas, talvez eu tivesse parado. Mas eu acho que você tem que ir com a cabeça do que você quer daquela prova. Se você vai pra terminar o Ironman, independente se fosse em nove ou se fosse em quinze horas, eu queria terminar. E eu acho que dá pra levar isso pra tudo na vida, né? Se tiver, pô, beleza. Qual que é o seu objetivo? Você vai atrás dele, não importa o que aconteça, ou, tipo, se acontecer alguma coisa, você vai desistir. Então, eu acho que, nossa, dá pra tirar muita coisa. Uma resiliência forte. Sim, né? Tirando que é uma escola, né? Você fazer um... Eu falei que eu não quero convencer meus amigos a fazer um Ironman, mas eu acho que se o cara quiser fazer, meu, é uma puta escola, assim. Porque você aprende muito o lance de organização e tal. Disciplina. É, é muito legal. Não, de organização mesmo. Porque se você não tiver organizado, você vai ou desistir no meio. É, ainda mais se você não é um atleta profissional que vive só disso. Não tô tirando mérito dos caras que treinam pra caramba também, mas se você não se organizar pras suas outras coisas, trabalho e tal, girarem, você vai acabar desistindo. Então, é... É, ainda mais se você não tem uma escola, mas se você não tem uma escola, mas se você não tem uma escola. Então, é um atleta profissional que vive em uma escola.